Música Nós somos campeões em mortes, em acidentes. E esses números que nos apresentam são mentirosos. 40 mil, 35 mil, 50 mil mortes no trânsito, mentira. É considerado morto no trânsito na maioria dos estados brasileiros quem morre que nem meu filho no asfalto, sem chance de um pronto-socorro, sem chance de um hospital. Quem morre a caminho, dias, horas ou anos depois, não entra na estatística do trânsito. Hoje são mais de 120 mil brasileiros que estão perdendo a vida. Mas a gente não está nem aí. É acidente. É acidente. É acidente, né, Newton? Então, eu acho que nós temos que tratar esse país com seriedade. Nós temos que ter políticas de trânsito, políticas de prevenção de acidentes, políticas de prevenção, de valorização da vida. Trânsito é vida. Nós não podemos falar de trânsito como máquina, como automóvel e coisas desse tipo. Trânsito é vida. Então, na nossa visão da Petrans, a educação tem a ver com a formação. A formação do caráter, a formação da personalidade, a formação do instrutor, a formação do examinador, a formação do diretor de ensino, do diretor-geral da autoescola, a formação do condutor. Eu estou falando no aspecto legislação que se permite a condução do veículo, a partir dos 18 anos. Antes disso, na fase infantil e adolescente, também teria que ser colocado como um processo de formação. Na escola, claro. Mas, hoje, o MEC não viabiliza a educação para o trânsito como matéria interdisciplinar, que se cobre notas, que se cobre aprovação e que coloque o professor na posição de trabalhar todos os questionamentos. Eu acredito que o maior fator de acidente mesmo é a velocidade, porque ela está ligada ao álcool, ela está ligada ao celular. E, baixando a velocidade, vai diminuir, vai virar um transtorno na cidade. Olha o exemplo de São Paulo, que reduziu. Hoje, São Paulo libera 20 leitos por dia. Então, olha a economia do Estado. Então, assim, Curitiba está caminhando para isso também. Ontem, eu estava na internet, vi um depoimento de um taxista, ele falou assim, puxa vida, eu achei que eu ia demorar o triplo do tempo para eu atravessar a cidade por causa da área calma. E foi tão tranquilo, porque fluiu, não teve acidente. Então, as pessoas têm que entender que a velocidade mata. Que a velocidade, o celular, então, é tudo, faz parte da educação, da fiscalização, blitz educativas, e é isso daí. Porque a gente acredita o seguinte, é a impunidade que faz com que esses números fiquem absurdos. Então, nós temos que punir. A gente fala, não foi acidente, foi o quê? Foi crime. Crime precisa ser julgado. O autor tem todo o direito de se defender, mas, num dado momento, ele tem que provar para a sociedade o que ele fez e pagar pelo seu crime. Então, o crime tem que ter justiça e tem que ter punição. Então, o pensamento que eu acho que a gente pode levar e aproveitar essa oportunidade desse fórum é que todas as ONGs se juntaram na Brote. Então, que a Brote, que as ONGs, que os cidadãos desse país preocupados com o futuro, com quem tem filho, com quem tem ente querido que não quer perder, que a gente cobre no Senado, no Congresso, das autoridades, mas uma ação efetiva aqui no Brasil para a redução desses números absurdos. A gente precisa que todos se unam para que a gente cobre das autoridades e, junto com elas, a gente mude esse país. Então, eu acredito que nós temos que pensar um pouquinho melhor na questão da municipalização, que foi um processo que deu certo na área da educação, deu certo na área da saúde e nós temos que fazer isso com qualidade, não simplesmente para seguir o que determina as resoluções e as leis e as proposições federais. Tem que ser feita a municipalização. Não, vamos fazer a municipalização de forma eficaz, de forma que nós darmos condições ao gestor municipal, aos técnicos municipais, que efetivamente consigam cumprir com toda essa demanda que nós temos em relação a melhorar a segurança viária. E a outra coisa que eu também sempre faço uma reflexão, que eu gostaria que as coordenações de educação para o trânsito começassem a ser coordenadorias de educação para a mobilidade segura. Ter uma visão um pouquinho mais ampla e mais sistêmica, porque o trânsito, na verdade, é uma pequena parte da mobilidade, que é o nosso ato de se deslocar. Eu sempre brinco, quando eu falo com os professores, que a gente, a partir do momento que nós estamos saindo da cama, nós estamos nos deslocando. Num país com dimensões continentais e mais de 5 mil municípios, onde a violência do trânsito faz parte do cotidiano de todas as pessoas, é imprescindível que se coloque um plano em ação. O Plano Nacional de Redução de Acidentes, formulado na linha das recomendações feita pela Organização Mundial de Saúde no início da década de 2011-2020, teve grande participação da sociedade civil, das esferas governamentais, foi submetido à consulta pública e, finalmente, entregue à Casa Civil da Presidência da República, em maio de 2011. Por que, a caminho do quinto ano da década, este plano ainda não foi adotado pelas autoridades competentes? A resposta está no não cumprimento do primeiro pilar estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, gestão de segurança no trânsito, que recomenda a criação de uma agência de coordenação nacional que conte com a cooperação de uma ampla gama de setores para a execução das ações do plano, com metas realistas, recursos suficientes e avaliação constante. Quanto aos recursos, é inadmissível que a receita oriunda das multas de trânsito não seja aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme determina o artigo 320 da lei 9.503 de 2009, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. É incompreensível também o contingenciamento rotineiro praticado pela União dos Recursos do FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, quando sabemos que valores infinitamente superiores aos necessários para prevenção e segurança são destinados a cobrir a atenção a centenas de milhares de vítimas. Além do FUNSET, há ainda os 5% dos recursos arrecadados pelo seguro obrigatório DPVAT, que devem ser aplicados na implementação de programas destinados à prevenção de acidentes, principalmente de educação no trânsito. Vale lembrar que estes recursos não são oriundos dos cofres ou do orçamento da União, mas sim pagos exclusivamente por nós, contribuintes proprietários de veículos automotores.